Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus! Hoje eu tô aqui de cara lavada, ó, eu tô sem base, sem nada, né? Uma cara totalmente lavada. E eu vou trazer a resenha da base da Natura, né? A Natura Matte Gold, da linha Una. Eu já mostrei lá no Instagram. Eu também já falei sobre ela aqui quando chegou, gente, minha pele tá, ó. Bem desbotada, né? Quando as olheiras, olha. Essas olheiras são minhas amigas, assim, separáveis, né? E sempre tão comigo, separáveis, aquelas amigas que não desgrudam. E eu vou passar a base hoje. Gente, eu não sou maquiadora, eu tenho a menor, não tenho a menor experiência, né? Eu, na verdade, eu nem... Nem era muito de me maquiar, né? Nos primeiros vídeos eu nem base eu passava, né? Depois, em alguns vídeos, eu fiquei vendo, assim, que minhas olheiras ficavam, assim, muito visíveis e tal. E aí, comecei a passar base, né? E aí, gostei do efeito, né? E aí, viciei em base. Eu tenho um monte de base. Eu já falei umas duas vezes que eu vou fazer um vídeo com minhas bases, mas... É... Acabo esquecendo. E aí, sempre que aparece uma base nova, eu compro. E... Como eu falei, né? Eu... O máximo que eu uso no dia a dia, gente, é base. Base agora, todo dia eu uso, né? Às vezes eu vou sair até, assim... Perto, porque, às vezes, assim, olho no espelho de mão, vou passar uma base aqui. Aí eu passo a base, né? Pronto. Aí vou, né? Tranquilo. E... Base, batom e um delineador no olho. Nos olhos. Geralmente, só isso, gente. Mais nada. É... Se eu for fazer, assim... Sair à noite, alguma coisa assim, eu passo uma sombra e rímel. Se não, só isso. Sombra é o básico, né? Não sei me maquiar sem fazer o básico só. Até tento fazer aquelas... Aquelas maquiagens, mas pra mim não dá, não, gente. Não tenho dor, não. Passa uma sombra bem basiquinha, assim. Uma coisa bem básica e já fui. Também não gosto de andar, assim, muito maquiada. Eu gosto de uma coisa mais natural, né? Eu não sou assim no dia a dia, né? Então... Eu gosto de uma coisa... Nem batom hoje eu passei, né? O negócio é batom base e um delineador no olho. Só isso. E eu vou passar a base com a mão, gente. Eu procurei meu pincel e não achei. Quando eu aprendi... Quando eu comecei a me interessar, assim, por maquiagem, tem uns anos atrás, eu acompanhava sempre a Alice Salazar. E a Alice Salazar, ela sempre passava a base. Não sei hoje, nunca mais eu acompanho os vídeos dela. Mas ela sempre passava a base com as mãos, né? Ela sempre passou a base com a mão. E eu aprendi assim. Eu até tenho pincel, mas quando eu passo a base com a mão, eu acho que espalha mais fácil, fica melhor. Não sei por quê. E assim, eu tenho pincel, mas raramente eu uso, né? Hoje eu fui procurar e não encontrei o pincel. Então, hoje vão... Vai com a mão. Tá bom, gente? Não ignorem, não. Eu passo assim, gente. É por grosso modo. Não sei. Passo. Assim, no começo, parece que vai dar errado, né, gente? Olha a cor. Parece que vai dar errado. Vai dar tudo errado aqui. Mas depois ela seca. Deixa eu aproximar mais aqui. Depois ela seca, gente. Fica muito bonita. Acho que eu já falei a cor, né? A minha castanho 20. Essa cor... Eu tô usando ela agora, que eu tô assim com essa cor desbotada, né, gente? Vocês que me acompanham sabem que eu sou praeira. Eu sempre tô na praia. No verão. Eu sou... Sempre tô na praia. Gente, às vezes eu passo base, esqueço de passar na raiz do cabelo, né? Fica uma coisa estranha. Aí... Pronto. Deixa eu espalhar mais aqui. Então, é... Eu vou muito à praia no verão. Muito. Muito mesmo. Eu praticamente... Se deixar pelo final de semana. Até quando as meninas estão de férias. Eu gosto de durante a semana. Porque durante a semana a praia é mais... Gente, se bem que é um pouco mais tranquila. Mas nessa tranquilidade toda, não. Gosto de passar bastante aqui, olha. Na pálpebra. Pálpebra móvel. Porque minha pálpebra é muito escura. Então... Né? Fica escura. Então eu gosto de passar. Quando eu vou passar base também. Ou quando eu vou passar algum... É... Alguma sombra também passo bastante. Pra ficar... Bem... No tom, né? E assim, gente. Olha. Vocês já viram que realmente ela tem uma ótima cobertura. Né? Eu achei. Minhas olheiras já estão bem disfarçadas. Né? Olha. Eu não uso corretivo. Eu não gosto. Eu acho que corretivo fica uma coisa muito pesada na maquiagem. Nem mim, pelo menos, né? Ficou uma coisa muito pesada. E aí eu não uso corretivo. Então eu sempre tento disfarçar. Procuro na base. Sempre tento disfarçar. Disfarçar não. Melhorar minhas olheiras. Com base mesmo, gente. Né? Isso está bem espalhada. Porque aqui na câmera não dá pra ver direito. No espelho a gente vê direitinho como fica. Mas na câmera fica muito difícil. Também nunca fiz isso assim, né, gente? Eu sei falar sobre perfume, maquiagem, não. Não vou passar no pescoço, não. Porque, né? Só tô passando aqui pra mostrar pra vocês a cor. Porque às vezes tem muita gente. E teve gente que me pediu pra fazer essa resenha. Então tem gente que tem o mesmo todo da minha pele. Quer saber na base. Olha. Tem uma textura muito boa. Dá pra ver, gente. Olha que ela fica... Na hora que passa, parece que vai dar errado. Mas é bem no tom da minha pele, ó. Olha o pescoço. É porque eu tô próxima à janela. Então tá dando uma claridade, né? Mas você vê que já tá bem... Ó, o meu pescoço e a pele, né? Tá no mesmo tom. Olha. Olha. Tá vendo? Quando eu afasto. Não tem diferença, ó. Tá vendo? Quando eu chego perto fica no mesmo tom também. Mas é por causa da claridade aqui. Então assim, ó. Aqui, ó. Quando eu afasto. Tá vendo? Então um tom perfeito, gente. Eu, sinceramente, tô amando essa base. Não é fazendo jabá, não, gente. Porque eu gostei mesmo. Eu sempre falei aqui da base da... Da... Que eu uso sempre, gente. Da Vult, né? Da Vult que era melhor na minha pele. Que eu achava assim que... Né? Mas eu acho que a Vult combina mais comigo quando eu tô bronzeada. Que ela fica um pouquinho... Mesma a cor que eu pego pra... É um tom... Ela fica bem na minha pele, né? Mas parece que eu tô mais bronzeada. Essa aqui ficou exatamente no tom. Essa é a castanho 20. Eu vou pegar a castanho 22. Pro verão. Porque eu sei que eu vou estar mais bronzeada. Então vai dar uma diferença assim na cor. Agora não. Tá perfeita. Olha. Já secou. É sequinha. Ela não borra. Eu tô usando essa base direta agora. Deixa eu limpar minha mão aqui na toalha. Já deixei uma toalhinha aqui próxima pra isso. Não sei nem se espalhei direito. Mas aparentemente aqui... Tô vendo que parece que eu espalhei direito. Mas assim, gente. Eu não tô fazendo um tutorial de maquiagem. Eu tô fazendo um vídeo só pra mostrar pra vocês. Né? Só pra falar um pouquinho da base. Mostrar o tom. Como ficou. Eu fiz um videozinho lá no Instagram. Mas nem todo mundo me segue no Instagram, né? Não entendo. Todo mundo gosta do Instagram. Eu entendo. E... Aí algumas pessoas me pediram. Faz a resenha da base da Una. Então... Tá aqui. Gostei muito. Ó. Tá perfil. Olha. Base dá uma vida na gente. Né? Gente. Olha. As orelhas praticamente sumiram. Né? Claro. Dá pra perceber um pouquinho ainda. Mas... Né? Pra o que tava. Tá outra coisa. Né, gente. Que eu amo. Então, assim. Ó. Essa base eu tô amando. 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 Eu acho que eu ainda vou aproveitar essa promoção. Porque ela tá em promoção no lançamento. E vou pegar outra. Pra... A castanho 22, né? Pro verão. No verão ficar, né? Com a base num tom, né? Não vou sair com o pescoço bronzeado, o colo bronzeado, né? E o rosto mais claro. Se bem que eu não tomo muito sol no rosto, não, gente. Eu passo bastante protetor. Geralmente eu vou com chapéu pra praia. Fico na sombra. Eu, às vezes, fico... É... Eu chego num... Num... No sombreiro. E faço aquela divisória, né? Eu... O sombreiro bate aqui, assim. Quando a sombra tá aqui, aí eu fico só exposta só ao corpo. Do pescoço pra baixo. Pra não... Mesmo assim, não tem jeito, né? E acaba bronzeando. Até no dia a dia mesmo. Que eu saio muito, né? Que é muito sol, muito calor. Então, acaba bronzeando. Então, não tem jeito mesmo. Tem que... A pele tende a ficar. Né? É... Bronzeado. Não tem jeito, né? É... Então, é isso. Aqui, vou... Pra finalizar aqui, né? Vou passar o batonzinho dessa... Dessa mesma linha. Olha que linda essa... Essa... Gente, não relevem minha unha porque amanhã é dia de fazer a unha, então... Já tá descascando, né? Quase uma semana, então... Já tá descascando. E esse batom eu ganhei num Experiência Natura. Até mostrei aqui. Deixa eu passar aqui. Olha, gente, que lindo. Não sei nem se vou passar certo. Porque eu não sei passar batom assim. Eu tô sossega, gente. Mas... Passar na câmera, não sei, viu? É que eu já não tô enxergando direito, não, gente. Que batom lindo, gente. Eu amei. Amo batom nesse tom. Geralmente, quando eu vou pra esses encontros, eles dão, assim... É... Batom, alguma coisa assim. E aí... Geralmente não cai minha cor. Essa cor aqui, eu amei. Vou até falar pra vocês que muita gente pode querer saber, né? E deixa eu ver se eu acho aqui a cor, gente. E olha... É... Deixa eu ver. Meu óculos, né? Esse é aquele quebrado, né? O que eu tô usando no momento sumiu. Eu não sei onde eu joguei. Então, vamos ao quebrado mesmo olhar aqui a cor desse aqui pra vocês. Que esse aqui vai ter gente que vai querer saber. Esse é o Rouge 4C. Rouge 4C. Da Una. Essa embalagem linda, assim, um... Rose Gold, né? Uma coisa assim. Né? Linda, amei. Tá bom, gente? Então, é isso. Queria mostrar pra vocês, né? Então... Quem tem o tom da minha pele, né? Tá aí. Quem me pediu a resenha da base Una. Una Matte... Gold. A base Matte Gold da linha Una da Natura. Beijão e até o próximo vídeo.